Stand Car Ar-condicionado automotivo e agrícola Stand Car Stand Car Stand Car Você ouve as melhores e dança sem parar Stand Car Qualidade e os melhores profissionais estão aqui Stand Car Stand Car Aproveitando aqui e mandando um forte abraço ao Fran Civan e a Gabi da Serve Forte Vitaçaria! Música 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 A voz que conquistou o Brasil. DJ Duarte. Iniguarável. Música Música Stand Car, no volume máximo é mais inigualável. 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 Stand Car, ouça sem moderação. Stand Car, no volume máximo é mais inigualável. 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 Alô, Chibinha dançarino! Dança, Chibinha, que eu quero ver! Amém! Standcar, ar-condicionado automotivo e agrícola. A mais completa da região. DJ Duarte. Uma voz, uma emoção. A mais completa da região. 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 Standcar. Qualidade e os melhores profissionais estão aqui. A mais completa da região. 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 Rio Coco, o melhor que com certeza faz a diferença pra você. DJ do Hutt, inigualável! DJ do Hutt. 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 DJ do Hutt.